Música Porta essas mãos, que eu quero ouvir Maria Joana Maria Joana Apanha o primeiro a tocar Maria Joana Maria Joana Apanha o primeiro a tocar Maria Joana Maria Joana Apanha o primeiro a tocar Quem ficar pra sempre no meu lado Apanha o primeiro a tocar Apanha o primeiro a tocar